oi gente seja bem vindo ao meu canal hoje eu tô aqui gente na praça de forlimpópolis tá aqui esse é o castelo de forlimpópolis o castelo bem bonitinho ali do outro lado é um mini supermercado, pizzeria lá na frente um restaurante aqui estamos no estacionamento tem umas... é amor, que bebe, que bom aqui gente, esse branquinho aqui gente tudo é marguerita agora primavera fica tudo florida assim, muito bonitinho vamos amor, vamos ali vende lingerie, é uma lojinha de lingerie olha aqui que bonitinho de pedra castelo de forlimpópolis, aqui é bem bonitinho o forlimpópolis gente muito bonitinho muito bonitinho esse comandante que os postaram pelo dia dele na Cove ele as postaram pela cura aproveitando que meu marido tá em casa gente pra gravar aqui uns vídeos pra vocês né o forlimpópolis fica é uma cidade vizinha a forlimpópolis gente não é muito longe olha gente, dá pra entrar aqui eu vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês aqui dentro do castelo como é que é gente essa parte aqui a entrada olha aqui tudo essa parte de pedra aqui gente, acontece alguns eventos aqui dentro da dentro desse castelo dentro desse castelo gente aqui eles colocam um monte de cadeira quando tem algum evento né tipo um cinema, alguma coisa assim ali dentro é teatro ou amor não né é teatro aqui dentro gente acho que é uma peça que devem estar fazendo aí mas o chão é todo assim gente, bem medieval mesmo as paredes dá pra perceber que foram reestruturadas né olha aqui gente como teve o dia da liberação segunda-feira né, tudo verdinho aqui essas coroas que eles colocam não não ver ali placa aqui é a praça gente aqui é a praça gente, aí fora aqui a gente aqui estamos dentro do castelo ainda né e aqui fora é a praça olha 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 é uma praça pequena gente mas é muito bonita né, com bastante flores olha bastante jardins bem bonitinha aqui as cidades aqui da Itália gente é muito bem cuidado eu acho muito bonito porque são cidades assim com olha gente a fachada aqui do castelo com bastante flores é as pessoas cuidam né as pessoas aqui tem esse cuidado em destruir as coisas eu acho muito bonito gente olha aqui aqui a noite é muito lindo fica tudo muito iluminado esse castelo olha aqui aqui ó aqui ó é é o banco farmácia lojas de roupa a igreja ali a torre da igreja com relógio falta 10 minutos para o meio dia gente ali também é o banco cafeteria no fundo e a farmácia também aqui é banco e e ali café tabaqueria e aqui a gente dá para ver de longe o castelo olha que bonito castelo de forlê de forlipópolis gente desculpa esse é o castelo de forlipópolis muito bonito e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem umas placas ali na no castelo né falando sobre festas que vai ter aí dentro né ali tá os preços gente olha um euro dois e cinquenta a entrada né dia na quinta-feira é um euro e aí acho que é o nome das festas que tá ali cinquina e tambola dia 10 do próximo mês do próximo mês bom gente ali é também uma é um café caso eles parem é sim amor é a entrada do castelo gente entramos por ali e saímos ali no fundo sim amor sim meu bem vamos dar a volta amor e lá naquela outra pracinha ali ali atrás vamos dar a volta volta no castelo ali e vamos dar a volta aqui gente pra mostrar pra vocês aqui umas coisas bem interessantes tem uma pracinha bem pequena ali atrás né do lado do castelo do lado do castelo olha aqui o pombo o pichone nossa senhora tá com um cachorro tão lindo ali gente eu amo cachorro hoje eu vou levar meu bebê hoje é seu cumpleaninho be do seu aniversário do seu aniversário que coisa que é meu bebêzinho hein ali gente eu acho que é um bar é um bar é um bar aqui é o fundo do castelo aqui é o fundo do castelo aqui é o fundo do castelo gente ali gente olha é tem uma coisa que é muito interessante aqui na Itália gente aqui é comi carne de cavalo gente ali olha aonde aquele senhor tá na ponta olha ali gente olha tá vendo marcelaria equina marcelaria gente é açougue sabe ai eu tenho pavor nunca comi carne de cavalo eu espero que não não coma enganada a gente tem o maior pavor de comer carne de cavalo assim alguém me enganar sabe e aqui vende só carne de cavalo gente aqui deixa eu passar aqui mostrar aqui pra vocês ali ali a gente vende bijuteria maquiagem coisas assim aqui deixa eu ver aqui gente olha aqui os morangos o berinho a cachofra que vende verdura gente e aqui a gente vende maquiagem coisinhas acho que eu vou até dar uma entrada aí pra mim ver se o preço tá bom porque as vezes o preço aqui é muito caro de maquiagem muito machucada ali farmácia ali aquela parte do castelo como já mostrei pra vocês ali essa aqui é uma lojinha que vende de tudo um pouco né de tudo aqui paruqueira salão de beleza aqui é esse aqui é uma uma lanchonete áraba que é baby isso aqui é um bar aqui gente vende coisas tanto pra costureira né artesanato olha aqui que bem não dá não sei se não dá pra ver bem mas vende coisas de artesanato é a gente é a praça né tem esse ali o fundo do castelo e a gente tá dando a volta aqui mostrando um pouco aqui mostrando um pouco aqui de Forlimpópolis pra vocês você que tá chegando aí agora você vai ver esse vídeo gente nós estamos em Forlimpópolis que é uma cidade bem bonitinha é pequena com aproximadamente aí uns oito mil habitantes é muito menor que Forlimpópolis mas é muito bonitinha também gente aqui é onde as pessoas vêm pra alugar casa né pedir o gás energia essas coisas assim gente aqui ali uma loja de vestidos bem elegantes ali no fundo no fundo deixa eu dar um passar aqui pro outro lado primavera agora tem bastante roupa colorida gente nas lojas já olha aqui que bonito esse vestido verde tendência da primavera agora né roupa bem colorida olha aqui a criança gritando ali pensei até que era minha ai que susto mas não é gente tá tranquila ali graças a Deus ali gente são apartamentos né apartamentos é é né tem gente que mora suas casas próprias e os outros são alugados é isso lá o fundo do castelo agora tá batendo o sino da igreja e chamando o povo pra missa o o general que coisa é o general eu acho que deve ser uma agência é agência de aluguel de apartamento gente ali o general tá passeando com o cachorrinho e e é assim bem a românia é desse jeito gente com muita árvore muito agradável as cidades muito bem é arrumada muito bonita bem cuidada agora nós vamos dar a volta aqui e vamos aqui gente sair aqui no castelo aonde a gente estava aonde gravamos aquele vídeo gente hoje hoje tá o ventinho mas tá bem gostoso não tá frio aqui é um banco banco tem bastante aqui essa aqui é onde tira foto ali tem drone pra vender tem umas coisinhas ali meu bebezinho uma delícia meu bebê tá uma delícia meu bebê olha ali gente como tá gostoso esse bebezinho pois é gente mostramos aqui pra vocês um pouco de Forlimpópolis gente aqui é a praça central de Forlimpópolis que é uma cidade pequena porém é muito agradável principalmente essa parte da praça aqui pra se fazer um passeio a noite a noite esse castelo é toda essa parte do jardim aqui é tudo muito iluminado então fica tudo muito bonito gente é tudo muito bonitinho como vocês viram aí espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco de Forlimpópolis gente um beijo pra vocês curte aí meu vídeo e até o próximo tchau 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 tchau